e salve salve rapaziada aí beleza aqui é o mal com vocês galera vocês vão pedir mas eu trouxe é eu trouxe aqui super sus como que não é o sus do governo do super sus do atendimento médico mas vamos lá galera seguinte o que esse super sus é uma cópia descarada de amogas novo amogas vamos dizer assim e vamos aqui uma partida vou jogar ranqueada mas antes quero mostrar para vocês aqui vocês podem ver quem conhece o jogo amogas já sabe como é que funciona tem a tripulação que vai estar na espaçonave 10 pessoas e essas dez pessoas entre elas vai ter dois impostor ou seja dois assassinos e eles deram uma renovada muito legal no jogo galera dá um ligue temos perfil e temos a dele deixa eu achar aqui onde é que tá para você tirar foto tal jogo reputação tem visual só tá bem legal e agora a roupa tem classe comum raro e tal deixa eu achar aqui que eu não me lembro onde é e agora temos o sistema de passe de batalha ó pode aqui para vocês não temos caixas de ar que a gente ganha esse biscoitinho sabe como moeda e vai ganhando as moedas quebra-cabeça para conquistar a roupa a roupa tem sua classificação no caso de raridade desbloqueando esperando o tempo para abrir temos as rosquinha que é um tipo de moeda e temos os biscoitos que é outro tipo de moeda do jogo e aqui galera olha que da hora e agora os nossos personagens temos a gente profeta palhaço bruxo engenheiro o atordoador espião médico canibal detetive uma porrada de classe eu vou explicar aqui para vocês duas só depois vocês tiverem interesse aí vocês pedem quem sabe eu posso trazer explicando cada classe eu vou explicar as duas que eu tenho eu vou começar pelo xerife o xerife o xerife 1 dead impostor ele é um personagem que ele vai para a tripulação e ele pode matar o impostor se você souber quem é que gostou você pode matá-lo se você matar um um tripulante que não é que gostou você é expulso da partida e o conjugador ele faz parte do conjunto de hoje ter mais conjuração e ele ele pode conjurar um poderzinho no maluco lá ele amaldiçoou o maluco que o maluco tá condenado à morte aí você amaldiçoou o cara e sai correndo e o carinha vai morrer em algum outro lugar e eu falei que tem parte de batalha tem muita coisa tem as roupas da hora uns skin né vamos dizer assim tem uns skinzinha muito boa mostrando aqui um pouco para vocês o jogo moda aqui ó era aqui que vamos lá e o tanto de item que você vai encontrar é o 6 cara o jogo está sensacional galera na moral aqui a mochila realmente o cara os cara deram reformulada no jogo ficou show de bola eu curti é claro você tem que comprar eu ainda não comprei nada porque ainda não eu não vi o que é que eu vou querer mas você pode ver que já tem umas moedinhas ali todas conquistadas em jogo em galera e outra coisa aqui galera que eu tenho mostrar para vocês por exemplo casual olha só as aqui tem que liberar ainda no caso mas os tipos de jogos o clássico lá dez pessoas e depois impostor que tem a regra se se você quiser dar uma lida pausa o vídeo aí a mesma coisa quiser ler ao vídeo aí dá uma vida é isso aí mas você vê que tem vários tipos de jogos várias jogabilidades aqui ó você pode usar um uma carta no caso eu tenho essa daqui ó depois de equipada a chance de se tornar um conjugador aumenta em dez vezes eu vou deixar ela para ver se eu consigo com como um conjugador para vocês dá uma olhada beleza deixa eu reparar aqui eu quero meu cadê eu quero branco então não tá liberado o meu meu cinzinho não é beleza e vai começar um conjugador boa conjugador para vocês verem aqui então eu tô no time nos impostores e eu e eu e a raiz ali ó a raiz rosa que é uma rosinha beleza aqui são todos que tem temos xerife temos o palhaço não sei o que o palhaço faz mas enfim vamos lá estão vendo meus poder bom então se eu descobrir quem é o xerife é o xerife melhor ainda a mal te suei um ali não vou nem saber que fui eu porque ele vai morrer para lá ó e eu posso sabotar também ó vou botar achar o roxo já vamos lá vamos ver o que que aconteceu matou o cara na cara dura aí quem quem foi que matou eu tava lá fazendo aquele negócio lá para mostrar que é impostor não é tô avisando que eu não sou pô todo mundo ir lá ver quem que é impostor e quem não é pô gente com certeza não fui eu eu tava longe desses dois mano é o vermelho velho ele matou na minha frente cara mano o vermelho matou na minha frente aí ó causa uma discórdia ali ó e aí ó tá então ali discutindo entre eles gente eu sei quem matou foi o amarelo se não se fosse o vermelho ele ia matar o amarelo mas eu vi foi o amarelo ele virou beijo o velho vive o vermelho varmelho foi o amarelo, o vermelho era o vermelho, foi o amarelo o vermelho Não é o amarelo, é o vermelho. Já vai esse tempinho acabar aqui, ó. O meu fico é o vermelho. Ficou falando pra vocês como é o amarelo. Quando eu saio aqui é pra lá pra mim. É o amarelo, é o amarelo. E é pra vocês como é o amarelo. E o cara do real assustou, cara. Eu ia amaldiçoar ela, mas não tinha carregado ainda a minha amaldiçoada. Opa, o cara ali é do meu time. Eu vou ficar aqui com o verde, tá ligado? Porque vão encontrar o corpo. E quando encontrar o corpo, eu não quero estar perto. E o pessoal, eu vou ficar aqui. Tá ligado? Olha só. Vamos, se a gente matar ele, nós ganha. Caraca, o botão lá não morreu a tempo. Pô, eu não sei quem que é. Eu tava fazendo ali as tarefinhas. Eu fui em outra sala, daí tinha um corpo morto. Eu tava com o branco, mano. Eu, o branco não é. Não é o branco, não é o branco. Confia. Então, eu achei o corpo junto com o Cian. Ela chegou lá junto e viu o corpo. Oi, gente, eu falei que foi no amarelo. Não é eu, mano. Tá bom, eu vou lhe dar uma, chefe, mas... Eu vou fazer, eu vou lá fazer uma... Eu vou tentar achar uma... Uma aí... Um bagulho lá, uma... Uma missão, eu vou falar, missão. Eu esqueci o nome do maduro. O vermelho não foi. Você tava com o vermelho. Porque o vermelho não foi. Ele tá morto. Mas não fui eu, caralho, mano. Não vou votar nele. Pra não levantar suspeita, tá ligado? Que os caras já... Mas vou matar agora o azul. Porque aí vão suspeitar que foi o amarelo. Que os caras já... É isso aí, galera. Ganhamos. Não sei se você vê como é que está começando a jogar. Não sei se você ganhou. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo. E valeu. Compartilha com seus amigos aí também. E aí 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 E aí